Fazer história no dia 6 do 6 de 23, é um dia simbólico para os professores, os 6 anos, os 6 meses e os 23 dias. Então, nesse dia nós temos marcado uma greve, certamente irá fechar as escolas todas do país, até pelo simbolismo da data, com duas grandes manifestações, de Porto de Manhã a Lisboa à Tarde, mas pode o Governo, havendo vontade política nesse sentido, de, nesse dia, podermos chegar finalmente ao tal acordo da recuperação do tempo de serviço e da dispensa das vagas. Tenham os governantes a coragem de tratar bem, coisa que até hoje não fizeram, os professores. São estas as duas respostas que nós queremos receber na negociação suplementar. Veremos, se por aí for o caminho, nós estamos abertos a negociar o faseamento, o período de superar o faseamento, estamos. Se esse não for o caminho, há, pois, com certeza, no dia 6 do 6 de 23, que as avaliações finais, que os exames, que o próximo ano, isto vai continuar. Porque o tempo é dos professores que o cumpriram e nós não vamos abrir mão deles. Eu penso que há capricho, porque o Sr. Primeiro-Ministro, a partir do momento em que vem dizer que há o tempo de serviço ao nosso Governo, há ali, pá, que o Sr. Primeiro-Ministro mete na cabeça que com ele não há tempo recuperado. E, portanto, há aqui um capricho, há aqui um orgulho que o Sr. Primeiro-Ministro não quer ferir. Mas esse é um problema do Sr. Primeiro-Ministro, não há um problema dos professores. E, portanto, nós cá estaremos. Nós temos hoje um problema no país, é que o nosso país, temos um Governo que passa mais tempo preocupado em resolver galambices, trafolices e outras aldrabices do que propriamente em resolver os problemas das pessoas. Em resolver os problemas dos professores também, não só, mas também. E, portanto, isso não pode acontecer. Nós queremos um Governo que tenha a educação como um pilar do futuro e do progresso e, portanto, que trate bem aqueles que estão neste momento nas escolas, que são não só os professores, mas também os professores.